Olá, olá seu moço! Tudo bem? Aqui é o mestre nacional Gerson Pérez falando diretamente do Clube Xadrez Online. Todo ano o CXOL faz um curso para instrutor, treinador e jogador em grupo, em forma de webinário. Os alunos entram online, têm as atividades comigo, interagindo e enviam também muito material de apoio. São textos, exercícios e vídeos. Muitos vídeos, muitos bônus de vídeos. Este curso vai ser realizado na terceira semana do mês de dezembro. Então são cursos que a gente faz sempre no segundo semestre. No ano de 2016 foi feito no mês de setembro e esse ano nós fechamos para o mês de dezembro. Primeira semana é o de instrutor, segunda semana é o de treinador e fecha com o de jogador, que é o vídeo que nós estamos fazendo agora para anunciar esse curso. Então segunda, terça, quarta e quinta, das 20h às 22h de Brasília, vocês vão entrar online comigo para ter o curso, caso vocês se interessem em se inscrever. São apenas 20 vagas para cada curso. Isso porque, apesar de fazer online em grupo, o atendimento depois para o material de apoio é mais personalizado, é mais individual. Então vocês podem mandar perguntas. Nós temos os canais de contato do Clube Xadrez Online e durante o curso, então, vocês podem ter contato direto comigo e por isso nós temos uma quantidade limitada, então, de vagas. Nesse curso eu vou falar sobre os seis pilares, que é o carro-chefe aqui do trabalho nosso no Clube Xadrez Online, Abertura Meio Jogo Final, Tática Estratégia e Análise com Foco no Cálculo. Nós tentamos descobrir no aluno os pontos fortes e fracos dentro desses seis pilares e trabalhamos, então, sanando aqueles problemas que o aluno tem e valorizando os pontos fortes dentro desses pilares. Então, a base do curso é isso aí. Foi feito, inclusive, nos anos anteriores também dentro desta linha. Mas nós temos grandes novidades para esta edição de 2017. Vamos falar sobre mindset fixo e de crescimento. Vamos falar também sobre foco, procrastinação. Uau, parece um palavrão, mas não é não. É que a gente fica adiando ali o nosso treinamento, né? Hoje a gente fala assim, olha, eu vou estudar contra aquela siciliana que eu tenho sempre enfrentado nos torneios. De repente, o telefone toca, de repente é o Facebook, o WhatsApp, é o amigo, a amiga lhe chamando, e aí, de repente, o dia passa e você não conseguiu estudar de novo. Como é que a gente consegue, então, montar uma grade de treinamento, uma planilha de treinamento, focando em resultados? Você divide o seu treinamento, treinamento prático, treinamento teórico, e tenta fazer um esquema durante a semana por horários. Quando você estiver próximo a torneios, tem um tipo de treinamento diferente, a planilha muda, focando o torneio. Durante o torneio, você tem uma postura. Depois do torneio, ou seja, tudo isso nós vamos abordar neste curso anual do Clube Xadrez Online, voltado a jogador, na terceira semana de dezembro. E você pode fazer o pagamento por cartão de crédito, dividido até em 12 vezes, sem juros, ou então ter um grande desconto aí, pagando por boleto ou por depósito, com 15% de desconto. Então, realmente, é um curso extremamente acessível, e na loja do Clube Xadrez Online você já pode garantir a sua vaga e a sua inscrição. Vejo você no curso, abração, até!